Olá pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje faz o NNews aqui ao vivo, cara, várias notícias indicadas lá pelo pessoal lá no Discord, tá? E eu não anotei o nome das pessoas que indicaram essas notícias, me desculpa, né, cara, mas deve ter sido o Alan, o Popo Cake, o Isaac, o quem mais que indica sempre as notícias aí? Foi essa galera de sempre, foi a galera aí que sempre indica as notícias aqui, desculpa, não salvei o arquivo que tinha ali o nome das pessoas, mas vamos começar agora aqui que Haddad ganha prêmio do O Globo de Personalidade da Economia do ano passado. Cara, como se tudo já não estivesse ruim dentro do país, a gente precisa dar um prêmio de personalidade da economia pra um cara socialista que segundo ele próprio, ele estudou dois meses de economia. E eu vou pegar esse vídeo, mas eu vou pegar ele agora, eu vou pegar ele agora. Ó, dá uma olhada, dá uma olhada no cara que ganhou o prêmio de economia, dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei dois meses de economia. Feio dois meses de economia. Foi pra passar no exame da Ampec. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Diniz, pra passar. Então eu tenho dois meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na Ampec. Voltando para a notícia. Haddad ganha prêmio de Personalidade da Economia 2023. E aí? Qual que é o peso desse prêmio? Esse é o peso de papel mesmo, né? Vambora. Deixa eu ver se tá cortando, tá cortando, tá cortando um pouquinho, tá cortando. Ministério da Saúde deixa São Paulo sem vacina para a segunda dose contra a catapória. Eles pegaram catapória quando você é criança? Não tem problema, se morrer vai pro céu. Filmes nacionais vendem só 5% dos ingressos e preocupam os cinemas. Então isso é uma parada bizarra, né? Os filmes nacionais, eles lotam as salas de cinema apenas 5% da capacidade. Filme nacional não dá dinheiro. Eu já falei pra vocês, eu tenho um preconceito muito grande sobre os filmes nacionais. Uma, porque eles são utilizados a lei Rouanet, então eles não tem nenhum estímulo pra serem filmes que lotam os cinemas, porque o valor deles já foi pago pelos impostos que nós pagamos. Então meio que eu odeio essa parada de cinema nacional. Eu já tenho um preconceito muito grande. Qualquer filme que fala cinema nacional, pra mim automaticamente é uma bosta completa. Por quê? Porque ele foi criado proveniente de dinheiro roubado, tá? Mas vamos lá, pode piorar? Essa situação toda pode piorar. Entra em vigor lei que cria cota mínima de sessões para filmes brasileiros nos cinemas, né? A lei foi sancionada agora, dia 20 de junho. Lei sancionada em janeiro deste ano e aguardava a publicação oficial. Foi criada antes, nós já tínhamos falado dessa lei, mas foi assinada agora. Começou a entrar em vigor. Então agora, uma porcentagem das salas de cinemas vão ser direcionadas exclusivamente pra filmes nacionais. Pra filmes de lei Rouanet. Então aquele dinheiro que o Lula tá liberando de lei Rouanet vai ter mais filmes... Bom, eu não vou dar mais minha opinião, eu tô um pouco cansado de falar sobre essa situação aqui. Mas vambora. Lula não colocou um centavo nos abrigos, diz prefeito de Porto Alegre. Sebastião Mello, candidata à reeleição, sobe o tom contra o Lula, que deve apoiar a sua adversária na eleição municipal, né? Ele tá falando aqui também porque o Lula tá apoiando aquela do... Mas o que é isso? Mas o que é isso? Tá ligado? Aquela lá pra prefeitura de Porto Alegre. E galera, eu tenho falado bastante, o pessoal tá comentando bastante coisas aqui sobre o Rio Grande do Sul, sobre como que tá a questão das enchentes e tudo mais. Pessoal, tem muitas casas sendo limpas, tem muita gente atrás de doação ainda. Eu consegui pegar algumas coisas, eu estou morando agora em outro local, consegui redirecionar várias das minhas coisas pra pessoas que precisavam. Fiquei bem feliz de conseguir fazer isso, tá? Mas cara, tem muita gente precisando de bastante coisa ainda no Rio Grande do Sul. Muito em breve iremos fazer alguma live de arrecadação aqui, porque tem um pessoal ali que tá precisando de ajuda aqui. Eu provavelmente vou tentar chamar o pessoal pra gente ajudar a reconstruir umas outras paradas ali. Mas comento com vocês isso muito em breve, tá? E eu tava falando com essa galera que tá conversando com esse pessoal que tá desamparado nesse exato momento, e eu pedi daqueles R$5.000. Lembra que o Paulo Pimenta comentou que eles iam dar R$5.000 por família? E pessoal, isso é uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Algumas famílias já estão ganhando R$5.000, tá? Pouquíssimas famílias já conseguiram ganhar os tals dos R$5.100, R$5.200, que o governo ia liberar pro pessoal poder comprar uma cama, comprar um roupeiro e uma geladeira ou algo do tipo, tá ligado? Então são pouquíssimas famílias, tá? Arrisco a dizer que foi menos de 10%. Porque eu conversei com algumas pessoas que estão envolvidas ainda em ações humanitárias e tudo mais, e falando com o pessoal que tá nos abrigos, e pouquíssimas famílias já conseguiram, tá? Eu não sei se vocês lembram, nós temos um react aqui no canal também falando sobre o Paulo Pimenta, que ele falou que ia dar uma casa pras pessoas atingidas pelas enchentes, e essa casa o pessoal provavelmente vai ficar esperando, infelizmente, por bastante tempo, tá? Mas vamos lá, olha só, temos agora uma notícia que é bem interessante, essa aqui vai afetar aí todo o Brasil. General diz que há um desmonte para acabar com as Forças Armadas, e reforma da Previdência é um passo, né? Vocês viram que o Lula tá querendo fazer uma reforma da Previdência, onde vai prejudicar diretamente as aposentadorias dos militares. Pode não parecer muito, a gente até não critica tanto isso aqui no canal, mas os militares dentro do Brasil são um dos maiores gastos que existem no governo, as aposentadorias dessa galera. Essa galera não ganha pouco, essa galera tem filha, filha fica solteira e ganha pensão até os 30 anos, alguma coisa do tipo, mas eu não vou criticar os militares, porque eles têm armas para vir aqui em casa me matar, entendeu? Então eu não vou criticar isso, mas o Lula tá querendo sim fazer um desmonte do exército, assim como todos os ditadores aqui da América Latina sempre fizeram, né? E aí a gente tem o follow-up aqui, proposta que cria guarda nacional está pronta. Está pronta, Lula, diz ministro, né? Então nós temos essa notícia que é de janeiro deste ano, né? E essa notícia na época deu bastante repercussão, onde o pessoal tá falando, por que o Lula quer criar uma guarda nacional, sendo que já tem exército, já tem marinha, já tem toda essa parada. Cara, é que a guarda nacional seria uma polícia do governo, entendeu? Ela é uma polícia para defender o governo, o Estado, entendeu? Tu acha que o exército já faz isso? Mas não, o exército pode virar para a esquerda, o exército pode virar para a direita, o exército ainda tem algum tipo de liberdade, né? A guarda nacional não, eles colocariam somente a pia onzada amiguinha deles, vai diminuindo o poder das outras polícias, militares, federais, exército, aumentando a guarda nacional, botando tudo a pelegada ali, depois se implementa o socialismo dentro do Brasil, ou algum regime de exceção como o que a gente vive hoje. Então, o pessoal do exército está com razão de ficar preocupado com essa possível guarda nacional chegando aí no lugar deles, tá? E aí nós temos aqui, né, falando em ditadores da América Latina, Maduro, oposição planeja um golpe de Estado a qualquer momento. Vocês lembram do golpe do Bolsonaro, pessoal? Vocês lembram do golpe do Bolsonaro? Sem apresentar provas, ditador Maduro diz que oposição planeja golpe por ocasião das eleições. Aprendeu rapidinho. É, exatamente, cara. O Lula, essa galera, os ditadores da América Latina aqui, todos eles pensam muito parecidos, né? E, cara, isso aqui é bizarro, né? Porque basta não acusar. Não acusa. Ah, não, o cara vai fazer um golpe. Lembra do Bolsonaro? A gente começou o governo do Bolsonaro já fazendo algo. O Bolsonaro vai fazer um golpe. O Bolsonaro vai fazer um golpe daqui 72 horas. O Bolsonaro vai dar um golpe amanhã. E, tipo assim, eu, sinceramente, cara, eu caí nessa lábia. No comecinho do governo do Bolsonaro, só se falava no golpe do Bolsonaro. Em algum momento, o Bolsonaro vai dar um golpe. Eu falei, é, pô, vamos ver, né? Provavelmente vai dar um golpe mesmo, né? Porque só se falava no golpe do Bolsonaro, né? E eu fui um daqueles idiotas que criaram essa narrativa, entendeu? De que o Bolsonaro ia dar um golpe. Eu não sei por qual motivo ele ia dar um golpe, se ele já tava como presidente do Brasil, né? Tipo, geralmente, o cara dá um golpe pra tirar o presidente, né? Ou pra se manter no poder ou algo do tipo. Isso é que ele tava no primeiro ano do governo dele. Não tinha o porquê ele fazer qualquer tipo de golpe, sei lá, tá ligado? Mas, novamente, né? O pessoal caiu na narrativa, caiu na narrativa que o Bolsonaro era um ditador, caiu na narrativa que o Bolsonaro ia matar mulheres, gays, crianças, negros, homossexuais e toda outra parafernália de siglas aí e tal. E agora a gente tá vendo quem é o real ditador nessa brincadeira toda, né? Como a gente já cantou a pedra aqui durante os quatro anos do Bolsonaro, a gente ficou criticando o Bolsonaro, mas também vendo ali os lados positivos e negativos dessa brincadeira toda. Agora a gente tá acordando pra ver quem é o real ditador, né? Quem tá censurando jornalistas, quem tá mandando prender pessoas, quem tá desmonetizando canais, né? A gente tá começando a aprender, né? Então vamos ver se o pessoal aprende agora ou se vai ter que cair na miséria total e absoluta como o país de terceiro mundo da África do Sul, né? Vamos ver qual que vai ser o caminho aí do Brasil. E aí